Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Avenida Cisbrasil. A melhor cancha de rodeio. Do parque, cancha, por sinal, cancha nomeada pela vereadora, Adalto Moraes. E do parque de eventos do Secal de Machado. Então, para que se tome medidas, inclusive botamos ali na justificativa do projeto, que a gente já fez uns contatos anteriores com as empresas de celulose, tanto a Celulose Rio Grandeense, CIPC, CIPC da Chilena, né? Onde eles dispõem, sim, tendo um projeto feito por descendência pelo poder público, eles podem, sim, fazer uma doação de mudas, né? E o que a gente quer é o seguinte, que se plante ali de maneira organizada, isso através da Secretaria do Meio Ambiente, que tem pessoas competentes para isso, né? O plantio de árvores nativas, o plantio de árvores até frutíferas, né? E essas árvores exóticas, no caso do Orpalico, que o colega Fabiano conhece muito bem, que possa dar um sombreamento rápido, pelo seu crescimento rápido, né? E que depois, que posteriormente se possa retirar, para se usar no próprio parque, como seja, como qualquer tipo de estrutura, de edificações, como o albão. Estamos passados 13 anos na compra do Parque Municipal do Tapos, e nenhuma muda de árvore foi no governo do PDT plantada nesse local. O que mostra que as coisas custam muito acontecer. O governo do PDT, 13 anos, não plantou uma muda de árvore no Parque de Evenos, que foi contrário. Ele foi dado um parecer contrário, porque o projeto foi mal feito, pelo que o prefeito comprou o parque. Ele fez uma previsão lunática, uma previsão astronômica, que o parque receberia não sei quantas mil pessoas, e a FEFAM foi lá e interferiu negativamente no sentido de liberar qualquer coisa do parque. Então, diga-se de passagem que a história já começou mal feita do início. A área foi comprada, o parque ficou fechado 3 anos, não foi plantada uma muda de árvore em todo o governo do PDT, e agora a Câmara de Vereadores pede que seja plantado árvore. Talvez daqui a 12 anos a gente tenha sombra lá no Parque de Evenos, José Cláudio Machado, dado o efeito retardado da administração que está. Muito obrigado. Infelizmente, nós temos questões que, através de uma denúncia, causam uma demora tão grande. Mas, eu acho que isso aí é página virada. Nós temos que agora olhar e apoiar sim um projeto que foi tão bem colocado pela bancada do Partido Progressista, e todos nós não somarmos, eu particularmente me coloco à disposição, junto com o Sérgio Alvão e o Paulo Anônimo, de nós produzirmos pressa para que esse projeto seja aprovado, para que seja feito o projeto, e queira a Deus que ainda durante os meses de inverno a gente consiga implantar. Se nós não tivermos uma pressão, um empurrão, uma coisa não vai dar. Eu creio que agora, pelo certo, seguinte maio, em diante da entrada do inverno, para essas mudas frutíferas e nativas serem plantadas, mas ao mesmo tempo, temos que plantar, a única coisa que cresce rápido, infelizmente ou infelizmente, para a sombra, é o calímpio. Então, tem que plantar o calímpio lá. E dentro, fazendo as palavras do vereador Leonardo, isso tudo depende de uma autorização da FEPAM também, né? Porque daqui a pouco tu planta uma exótica lá. E eles mandam tu retirar. É, então, vamos com cuidado, mas temos que andar, deixar do jeito que está, concordo, nem o vereador Marcos falou, não dá para deixar. Também sou solidário e concordo. Pode contar com o meu apoio. e não só em relação ao parque de eventos, Marcos. E sim, isso é um projeto que vem a calhar em todo o município, né? Qualquer tipo de projeto que venha em relação à natureza, é bem-vindo. Primeiro, quero parabenizar a bancada do PP, né? Pela indicação do projeto de função de armonização do Parque José Cláudio Machado. Também espero que nossos pedidos de providência, que é respeito das estradas, dos banheiros e das paradas escolares, sejam atendidos pelo Executivo Municipal. Abertura Música Música Legenda Adriana Zanotto